Eu tava até com o celular na mão aqui pesquisando, um analista que eu vi no Twitter, que ele me falou, me falou não né, ele tweetou o seguinte, o que um grande time pode ter de melhor é ter como protagonista seu camisa 10 e ter como protagonista o seu camisa 9. Porque nos momentos mais decisivos, é a partir desses dois caras que você tem mais chance de se sobressair em relação aos seus adversários. Que no último terço são as posições mais importantes. E como você pensa que futebol, no final das contas, é a arte de fazer gol, são jogadores que querendo ou não estão próximos ao gol. Então isso conta bastante dentro dessa teoria e dentro desse posicionamento de protagonismo que esse analista desenhou no campo. Quanto mais longe do gol, menos chance de decidir. Quanto mais perto do gol adversário, mais chance de decidir. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tá chegando num momento da temporada, que é um momento importante. É um momento de decisão de título paranense, início de Copa Sul-Americana, início de Campeonato Brasileiro, início de Copa do Brasil. E a gente tá vendo algumas perguntas sendo respondidas. E existia uma pergunta muito séria, que precisava ser respondida, que era Quem vai assumir o papel de protagonismo no Atlético? Porque era um vão, podemos dizer assim. Na última temporada a gente perdeu os três caras que assumiram de alguma maneira esse papel. Primeiro Terence, depois Vitor Bueno e Vitor Roque. Então assim, quem ia ser o protagonista? O Fernandinho? Difícil. O Canóbio? Não tem futebol pra isso. Então, a gente começa a ver indícios. Obviamente, a gente precisa que nos momentos que a gente realmente olhar pro campo e entender que alguém precisa se sobressair, essas duas peças falem mais alto. Mas a gente começa a perceber que é o nosso camisa 10 e é o nosso camisa 9. Essas posições tão importantes, essas posições tão relevantes dentro de um time de futebol, que vão falar mais alto quando o Atlético precisar e já falam mais alto. A realidade é essa. Nos últimos três jogos, tá? A gente teve Mastrani e Zappelli juntos em dois. Zappelli não joga contra o Maringá, Mastrani ali entra na reta final. Então, se você for parar pra pensar, uma semifinal de Campeonato Paranaense, um jogo chatíssimo contra o Operário, em uma estreia de Copa Sul-Americana, você teve o Zappelli participando, sabe de quantos gols? Dos cinco. Sabe quantos gols o Atlético fez? Cinco. O Mastrani, cara, dá pra dizer que participou pelo menos de uns três, quatro ali. Assistência lá pro gol do Zappelli contra o Operário, aí faz dois gols hoje, aí dá casquinha ali pro gol do Fernandinho e tal. Então, a gente tá vendo cada vez mais os gols do Atlético passarem por esses caras. O que é muito importante. O Mastrani com a camisa do Atlético tem um número surreal de nove participações diretas em gol e nove jogos. O Mastrani, gente, eu vou falar isso em cada vídeo, é muito melhor do que eu pensava. Eu achava que o Mastrani seria um grande finalizador. Eu tava imaginando uma versão piorada do Germancano chegando. O Mastrani é bom demais, porque ele é muito bom sendo esse finalizador, ele é muito bom ocupando a área, dominando a área, mas ele é muito bom em várias outras coisas. Extremamente dedicado, extremamente competitivo, tem que pressionar, pressiona, tem que disputar bola, disputa, tem que fazer pivô, faz, tem que dar casquinha, dá. E paralelamente a isso, ainda é um jogador absurdamente inteligente pra acompanhar todas as jogadas. A jogada, quando tem o toque do Mastrani, ela fica refinada, ela fica qualificada. A gente não precisa que o time construa pro nosso camisa nove, porque em alguns momentos isso não vai acontecer. A gente tem o camisa nove construindo pro time quando as coisas não estão acontecendo na ordem que a gente imagina. Então é uma demonstração do Mastrani que é basicamente a seguinte, podem contar comigo. E não podem contar comigo pra empurrar a bola pro gol, o que é muito importante, já são cinco gols. A gente vai precisar desse cara que nos entregue gol. O time do Atlético ainda é um time com pouco gol. Eu acho que a gente não pode em nenhum momento abrir mão desse lado artilheiro do Mastrani. Mas saber que não é o único lado que o Mastrani pode contribuir pro Atlético, pra mim é incrível. Pra mim é a melhor resposta que o Mastrani podia dar. E paralelamente a isso, tendo um camisa nove de elite, que eu boto... Cara, sério mesmo, eu botava entre os dez melhores do Brasil, o Mastrani. Eu já tô achando que tá entre os cinco. Eu não consigo olhar pro Mastrani e ver ele pior que um enervalência da vida que é um atacante de Copa do Mundo. Pra vocês terem ideia. E assim, ouso dizer, só quem acompanha o Atlético sabe quão bom é o Mastrani. E assim, paralelamente a isso, agora dando sequência ao vídeo, a gente tem nada mais, nada menos do que um meio campo que é incrível. A gente tem um camisa dez que é um escárnio. Se duvidar, o camisa dez mais talentoso do futebol sul-americano. Eu não vou falar que é o camisa dez mais talentoso do futebol sul-americano porque tem um jogador que eu considero assim. Que é o Claudio Tcheverri do River Plate. Mas de resto, cara, boto ali apertado com qualquer um. Tem o Arrascaeta, tem o Matheus Pereira, tem o Alan Patrick, mas, assim, a gente já falou sobre o Zapeli no vídeo anterior e eu já me empolguei horrores falando sobre o Zapeli. Mas eu quero destacar a influência e a participação do Zapeli no jogo do Atlético e a influência e a participação do Zapeli na construção dos resultados do Atlético. Como eu falei pra vocês, o Zapeli participou dos últimos cinco gols enquanto ele estava em campo. Muita gente fala, ah, mas o Zapeli não participa tanto de gols como o Vitor Bueno, como o Teranjo, mais ou menos. Enquanto a gente tinha Vitor Bueno e o Zapeli juntos, o Zapeli participou demais do que o Vitor Bueno. Teve uma média de participação melhor. E se você for pegar ali número por número, entre pré-assistência, assistência e gols, o Zapeli chega no meio do ano passado e já são 15. O Zapeli já tem 15 participações em gols pelo Atlético. Se duvidar, o Zapeli não tinha isso na carreira toda dele pelo Belgrano. Óbvio que aí pré-assistência é uma estatística mais difícil de acertar, então vamos supor que tinha, mas é um número expressivo. O que acaba com uma narrativa. Ah, o Zapeli é pouco decisivo. Não é. Não é. É o Zapeli que é muito pelo contrário. É o Zapeli que é cada vez mais decisivo. Os gols e as assistências do Atlético tem cada vez mais o toque do Zapeli. Às vezes é um toque mais concreto, como a gente viu, por exemplo, o gol e a assistência no jogo contra o Ameliano. Às vezes é uma ajeitada de peito no início da jogada que vai gerar gol. mas você tem a digital dele ali e você tem a digital dele no funcionamento do time do Atlético e você tem a digital dele na posse de bola do Atlético e você tem a digital dele na construção do Atlético. O Atlético é cada vez mais um time zapelista. É mais um jogo que o Zapeli é o jogador que mais toca na bola do quarteto ofensivo ali do time. É mais um jogo que o Zapeli quando a bola chega no último terço conduz o Atlético. O Zapeli hoje é o principal condutor dos ataques do Atlético e levando o perigo sempre. Construindo chances de gol fazendo gol dando assistência mas tem por exemplo uma bola que ele pega ali na ponta direita da área dribla dois bate ia ser uma tacada de sinuca no cantinho. Então assim até as chances que não entram do Zapeli tem esse fator objetivo mas tem um fator lúdico tem um fator mágico. eu prometo que essa semana eu vou fazer um vídeo Zapeli é um cachorro a gente tem essa versão do Terence que também era um jogador muito mágico mas eu vou fazer esse vídeo Zapeli é um cachorro que é um texto referente ao Leonel Messi que o jornalista que escreve fala que o Messi é um cachorro porque gosta de brincar com a bola. O Zapeli tem muito prazer de ter a bola no pé dele e eu tenho muito prazer de ver o Zapeli tendo a bola no pé dele. Acho que é isso rapaziada acho que a gente tá começando a ver esse time ganhar um pouco mais de corpo e acho que a gente tá começando a ter algumas perguntas respondidas os protagonistas do Atlético são seu camisa 10 e também seu camisa 9 tamo junto até a noite até a noite até a noite Tchau. Tchau.